Quer ter a chance de aparecer aqui no canal. Para mais informações, me chamar no Instagram. Quer essa Rá na Glock, quer essa Rá no parafalo. É foto estampada lá no balanço geral. E é da pros amigos que tem a cara de mal. É normal. Elas gostam de baile e de marginal. Quer essa Rá na Glock, quer essa Rá no parafalo. É foto estampada lá no balanço geral. O que era do bagulho? Fazia a parte do trago pra mim. Deixa eu ver o coração. Tuba de lá, tuba de lá, tuba de lá. Tuba de lá, tuba de lá, tuba de lá. Não vai ficar nessa luta. Não vai ficar agora com os caras da puta. Fala comigo, vadia, qual essa desse? Deixa eu ver o coração. Fala comigo, vadia, qual essa desse? Deixa eu ver o coração. Tem na Gale, põe um pouco mais. Põe um pouco mais de Rá, cheira da cura pro Xabá. Câmara precisa brigar, vai se organizar, todo mundo trepa. Vapor, vapor, buquivo, que trepa, trepa nos correntes. Vapor, buquivo, que trepa, trepa nos correntes. Ela fica sonhada, passa raio e traficante. Ela fica sonhada, passa raio e traficante. Basta o meu fuzil pesado, basta a vida grande. Basta o meu fuzil. Basta o meu fuzil. Basta o meu fuzil. Chama sua amiga pra cá Mas o hit das amigas Nessa mente vai ficar Adulita Chama sua amiga pra cá Rebola, rebola, bola Quando o beat tocar Festa de baile de marginal Quer sarra na glock, quer sarra no parafal É foto estampada lá no balanço geral É dar pros amigos que tem a cara de mal É normal Elas gostam de baile de marginal Quer sarra na glock, quer sarra no parafal Aquele que não soube é, vai tirando o arroz Eu te uso e você me usa Então tira minha blusa Eu te quero até de manhã Vem tirar minha blusa Esse é o menor jota Vai ser tipo cena de filme Veio você numa cabine Com uma lousa batada com a lousa suada calcinha Não sei aquele perfume que você gosta Vai ser tipo cena de filme Veio você numa cabine Com uma lousa batada com a lousa suada calcinha Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vou desão é feio, mais gostoso pra lembrar Vem, 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 vem Vem, vem, vem É normal Elas gostam de baile e de imaginão Caçando a glória e caçando para o pau Eu voto tão padre Que maravilha Mas que delícia Quando elas veem a tropa passando A jereca pija A gente russa na mão Empina a bunda Vou penetrar Empina a bunda Vou penetrar Empina a bunda Vou penetrar Vou penetrar Empina a bunda Vou penetrar Moleque O que era do bagulho E a parte que traga pra mim É fechado em infinação Eu nunca vi a bunda Fica agora com os caras da bunda Enxerir pelo amor Fiquei com o lar E a parte que traga pra mim É a bebê É a bebê que tá no fundo Másceta Abre a rodinha O que era do bagulho E a parte que traga pra mim É fechado em infinação É fechado em infinação É fechado em infância Fiquei com o lar 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 É a queixa que falou pra mim Que a brincadeira já vai começar Adolita, chama sua amiga pra cá Mas o hit das amigas Nessa mente vai ficar Adolita, chama sua amiga pra cá Rebola, rebola, bola Quando o beat tocar O que é que chama? O que é que chama? O que é que chama?